Efésios capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do verso de número 10, olha o que diz o texto. No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, investi-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Queridos, nós acabamos de ler um texto bíblico que já é conhecido da maioria. Todas as vezes que nós falamos sobre batalha espiritual, sobre guerra, sobre luta, é impossível nós tratarmos desse assunto de batalha espiritual, sem nós fazermos a leitura e a lembrança desses capítulos. Aliás, dos capítulos 6, capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios e outros capítulos aonde Paulo e outros escritores estão tratando da guerra espiritual. Vale lembrar que essa carta que Paulo escreve, ele está escrevendo para uma igreja que ele já conhecia muito bem. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos lembrar, em Atos capítulo de número 18, que Paulo ele já conhecia a igreja de Éfeso, de conviver com aqueles irmãos. Porque a Bíblia diz que quando Paulo esteve em Éfeso, ele fez questão de ficar lá meses, anos. E ele ficava ensinando a igreja, educando a igreja, trazendo para a igreja princípios para que a igreja pudesse crescer e avançar. Tudo indica que foi a partir da igreja de Éfeso, na Ásia, que várias outras igrejas foram estabelecidas. Outras igrejas foram crescendo. Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está preso. E Paulo estando preso, ele não para de pregar. Você precisa lembrar sempre, que nenhuma circunstância, nenhum problema que você enfrente, pode, em hipótese alguma, fazer você perder o foco da sua missão. Fazer você perder o alvo do seu chamado. Você precisa lembrar a cada dia, que quando Deus nos chama, qualquer circunstância, de fato, vai ser favorável para você desenvolver os seus talentos, para você desenvolver o seu propósito. Paulo está preso. Ele não pode viajar. Ele não pode fazer o que ele fazia sempre. Pegava as estradas que havia no Império Romano. E ele ia viajando de cidade em cidade, junto com a sua equipe, para anunciar as verdades do Evangelho. Mas qual é a estratégia que ele usa? Ele começa a escrever cartas para as igrejas. E ele vai escrevendo uma série de cartas. Entre as cartas que o apóstolo, ele escreve para as igrejas, ele resolve escrever uma carta que se tornou muito famosa. Que é exatamente essa carta que ele escreve para a igreja que está em Éfeso. E você percebe que os três primeiros capítulos dessa carta, Paulo está falando com a igreja acerca da doutrina. A doutrina, os rudimentos da nossa fé. Paulo fala a maneira como Deus nos escolheu. E ele diz que Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Paulo diz que Deus nos elegeu nele. Ele continua dando para nós várias informações e instruções acerca da nossa salvação. Mas ele faz questão do capítulo 3 em diante. Ele começa a exortar a igreja. Ele começa a chamar a atenção da igreja. Ele começa a cobrar a igreja. E você vai perceber que Paulo está cobrando a igreja e chamando a atenção da igreja para que a igreja pudesse ter um padrão de vida espiritual que agrada a Deus. Ele percebeu que durante a sua ausência, aquela igreja havia enfrentado uma somolência espiritual. O que é uma somolência espiritual? É de fato semelhante àquilo que o Gabriel estava falando aqui logo quando terminou o período de louvor. A somolência é quando nós não estamos exercendo as funções que competem a nós. A somolência tem a ver quando você tem um chamado para a evangelização, você não evangeliza. Você tem um chamado para o ministério, você não desperta. Perceba que no capítulo de número 5 e o verso 14, Paulo está dizendo para aquela igreja, desperta ó tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Perceba que ainda no capítulo 5 e o verso 18, a expressão que Paulo fala é o seguinte, E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em momento algum a igreja vai vencer vazia do Espírito. Em momento algum você vai ter vitória vazio do Espírito. E quando você não se enche do Espírito, você se enche da inveja, você se enche da malícia, você se enche da pornografia, você se enche da lascivia, você se enche de uma série de pecados, porque vazio você nunca vai ficar. Você não tem como ficar vazio plenamente. Ou você está cheio do bem, ou você está cheio do mal. Paulo então cobra aquela igreja que se enche do Espírito. Mas quando chega no capítulo 6, a partir do verso de número 10, Paulo chama a atenção daquela igreja, para que aquela igreja entenda que nós estamos enfrentando uma guerra. Nunca pensa que o Evangelho e a caminhada com Deus, ela vai se resumir em você vir ao culto e levantar as mãos e cantar canções. Não pensa que a caminhada cristã, ela vai se resumir em você estar na igreja, simplesmente acompanhando o pastor nas orações. Não, por detrás de todo esse cenário, de adoração, de vida, de oração e de busca, existe uma guerra no mundo espiritual. Há uma batalha, onde o alvo do adversário é você. Por detrás dos louvores que são cantados aqui, há uma batalha espiritual. Às vezes você não percebe, mas os músicos que estão tocando, eles estão enfrentando uma grande guerra. Quem está cantando, está cantando debaixo de uma grande guerra. Por detrás desse momento de pregação, há uma guerra espiritual. E às vezes você não entende o porquê da dificuldade de entender a pregação. A dificuldade de manter a atenção e manter o foco, é porque nós estamos enfrentando uma guerra. E Paulo faz a questão de dizer aqui, no capítulo de número 6 e o verso de número 11. Ele diz para nós que temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Que nós não podemos, em hipótese alguma e de maneira alguma, esquecer sequer de uma das armaduras que Deus colocou à nossa disposição. Que Deus colocou à disposição da igreja. Que Deus nos entregou. Perceba que ele está dizendo, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais, está firme, contra as astutas ciladas do diabo. Olha o que ele diz no verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Ele está deixando claro que a nossa guerra, não é o esposo contra a esposa. Ou a esposa contra o esposo. O filho contra o pai, o pai contra o filho. O vizinho contra o vizinho. Não. A nossa guerra não é contra os nossos irmãos. A nossa guerra não é contra pessoas. Paulo está deixando claro. Mas sim contra os principados. Protestades. Príncipes das trevas deste século. contra as hostes espirituais da maldade. Paulo está mostrando que o reino das trevas se organiza. E se organiza em quatro grupos. O reino das trevas não é bagunçado. Não é desorganizado. Às vezes você tem dificuldade em organizar a sua vida espiritual. Você tem dificuldade em organizar a sua mente. Você tem dificuldade em organizar as suas metas. Seus planos. Seus sonhos. Seus propósitos. Quando a Bíblia nos ensina claramente. Que o reino das trevas. Ele está completamente organizado. Para destruir famílias. Para destruir casamentos. Para destruir sonhos. Para destruir projetos. Para destruir a sua visão. Para destruir a sua saúde. Para eliminar tudo aquilo que Deus construiu. Através da sua vida. Através da sua vida. Através dos seus planos. E você vai perceber. Que o apóstolo Paulo. Ele continua dizendo no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir. Para que possais resistir no dia. Que dia que ele está falando? O dia mau. É engraçado que Paulo não diz qual é o dia mau. Ele não fala aqui que o dia mau é um domingo. Ele não diz que o dia mau. É o dia dos finados. Ele não usa o dia mau. designando um nome para esse dia. Esse dia não diz que é a sexta-feira 13. Ou a 14. A 12. A 11. Paulo deixa claro. O dia mau. O dia mau pode ser uma segunda-feira para alguém. O dia mau. Talvez nessa semana. Foi a terça-feira para você. O dia mau. Talvez poderia ter sido a quarta-feira. O dia mau pode ser hoje para algumas pessoas. O dia mau pode ser uma sexta. Um sábado. Um domingo. Na história de todo mundo há um dia mau. Talvez o dia mau foi o dia que você ouviu aquilo que você não queria. Talvez foi o dia que alguém se despediu de você. Talvez o dia mau foi o dia que alguém te abandonou. Talvez o dia mau foi o dia que você procurou emprego. E deu o máximo de si. E nada conseguiu. Talvez o dia mau foi o dia que você brigou com a sua esposa. Foi o dia que você brigou com o seu marido. Talvez o dia mau foi o dia que você acordou. E quando você procurou na internet. Você recebeu a pior de todas as notícias. Talvez o dia mau foi quando chegou aquele e-mail. Comunicando que você perdeu um ente querido. Talvez o dia mau para você. Foi exatamente o dia que você descobriu que tem uma doença degenerativa. E uma doença que já está classificada como uma doença incurável. Talvez o dia mau para você foi o dia que você pensou no suicídio. Ou o dia que você recebeu a notícia de que alguém que você sempre admirou. Está mergulhado em uma depressão. Está mergulhado em uma crise. O casamento que você acreditou tanto. Ele também não está bem o dia mau. Mas Paulo ele deixa claro. Que no dia mau. O que é determinante são as atitudes que nós tomamos. E ele diz. Para que possais fazer o que no dia mau. Ele diz. Portanto, tomei toda a armadura de Deus. Para que? Para que você possa cair no dia mau. Não. Evitar o dia mau. Não. O dia mau é inevitável. O dia mau chega para todas as pessoas. O dia da dor. O dia da angústia. O dia da notícia ruim. Chega para todo mundo. O dia da aflição. O dia das dificuldades. O dia das provações. O dia das tentações. O dia que a sua fé é provada. E parece que está ao limite máximo da provação. O dia mau pode chegar. O dia mau pode se aproximar. Mas Paulo lhe dá algumas recomendações. Porque no dia mau. Você não pode desistir. O dia mau não pode ser o dia que você cede. O dia mau não pode ser o dia que você joga tudo para o espaço. E diz. Não quero mais ser crente. Não quero mais caminhar com Deus. O dia mau não pode ser o dia. O dia mau não pode ser o dia. Onde você se rende diante do inimigo. E entrega os pontos. E faz com que o inimigo tenha vitória sobre você. Paulo deixa claro. Que o dia mau. É o dia de você mostrar resistência. O dia mau não é o dia de correr. O dia mau não é o dia de fugir. O dia mau é o dia de você olhar para o adversário. E deixar claro para ele. Eu vou resistir esse dia. Esse dia não é o dia que marca o final da minha história. Esse dia não é o dia que marca a morte dos meus sonhos. Esse dia não vai marcar o fim do meu ministério. Esse dia não vai marcar a destruição dos meus projetos. Esse dia não é o dia que vai acabar com o meu casamento. Esse dia não é o dia que eu vou cometer uma bobeira. Esse dia não é o dia que eu vou beber até cair e levantar. Esse dia não é o dia que eu vou amaldiçoar a Deus. E esquecer das promessas. Esse dia é o dia. Que eu vou tomar todas as armaduras de Deus. E eu vou resistir. Haja o que houver. Eu preciso liberar uma palavra para quem trouxe um glória maior que esse. Já tem pessoas que levantaram a mão para receber essa palavra. Eu estou motivado a profetizar para você esta noite. A Bíblia diz resista ao diabo e ele fugirá de vós. No dia mau você vai resistir. A enfermidade vai fugir. Tem alguém me ouvindo? Pode glorificar. No dia mau você vai resistir. A enfermidade ela vai ter que partir retirada. Você vai resistir a depressão. E vai ter vitória mais uma vez. Você vai resistir a má notícia. E vai continuar de pé. Quem pode adorar a Jesus recebe essa palavra. Tome posse dessa palavra. Paulo está dizendo para que possais. Resistir no dia mau. Dia mau é o dia da resistência. Dia mau é o dia que você não se prosta. Dia mau é o dia que tudo está se abalando ao seu redor. E você está dizendo torre forte. É o nome do Senhor. Dia mau é o dia que muita gente já está esperando a sua queda. Tem gente que no dia mau diz. Eu acho que ela não vai aguentar. Tem gente que quando te vê no dia mau. Diz eu acho que ele não vai resistir. É melhor você ligar para ela. É melhor você visitar ela. É melhor mandar uma mensagem para ele. É melhor você ir atrás. Porque acha que você não vai resistir no dia mau. Mas é exatamente no dia mau. Que você toma a atitude da resistência. Que Deus envia um batalhão de anjos. E esses anjos vêm ao teu redor. E esses anjos vêm garantindo a vitória. É exatamente o dia mau. Que vai provar para os teus inimigos. Que a tua fé não é uma brincadeira. É o dia mau. E o dia da tua resistência. Que vai deixar provado lá na tua família. Que você não está brincando de ser crente. Você está de pé. Asa ao que houver. Venha ao que vier. E quem recebe essa palavra. Glorifica a Deus esta noite. Pode aplaudir mais forte. Porque é para Jesus. É o dia mau. Mas Paulo diz. Para que nós. Possamos. Resistir no dia mau. Pega na mão de alguém ao seu lado. Diga a Deus. Está te dando resistência. O dia mau é o dia da resistência. Mas existem algumas maneiras de você resistir. Ninguém vai resistir um adversário despreparado. Nenhum corpo vai resistir um vírus e uma bactéria. Se ele não tiver saúde. Nenhuma família vai resistir uma crise conjugal. Se o casamento não estiver preparado para essa crise. Você nunca vai resistir uma investida do adversário. Se a sua casa de fato não estiver firmada na rocha. Você não vai conseguir permanecer de pé. Quando você olhar o mundo ao seu redor desabando. Se você não estiver olhando para a referência maior que é Jesus. E o apóstolo Paulo. Ele está nos convidando para no dia mau. Nós tomar algumas atitudes. E a primeira maneira de nós resistirmos no dia mau. É se defendendo. No dia mau. Defenda os seus patrimônios. No dia mau. Proteja os seus sonhos. No dia mau. Defenda o seu futuro. No dia mau. Tome as armaduras de Deus. Você vai perceber nos versos a seguir. Que Paulo fala de várias armaduras. Ele fala de capacete. Ele fala de couraça. Ele fala de cinturão. Ele fala de calçados. Na verdade. Ele está falando mais de armas de defesa. Do que de armas de ataque. Porque o dia do mal. É o dia da defesa. O dia do mal. É o dia de você pegar o escudo da fé. Porque o escudo da fé. É tão poderoso. Que a Bíblia diz. Que com ele. Nós podemos. Apagar. Os dados. Inflamados do inimigo. O que é um dado inflamado. É uma flecha. Que é atirada. E na ponta dela. Ela tem fogo e veneno. Paulo diz. Que quando você tem o escudo da fé. Aquilo que o diabo. Está mandando na tua direção. Pode ser venenoso. Aquilo que o diabo. Está enviando. Pode ter fogo. Para te queimar. Mas você tem o escudo da fé. E você pega a sua família. E defende com o escudo. Você pega aquilo que é teu. E defende com o escudo. No dia mau. Estou liberando uma palavra profética. Vai ter defesa. Para a tua família. Tem gente com a mão levantada. Recebendo. Vai ter defesa. Para o teu casamento. Vai ter defesa. Para os teus filhos. É no dia mau. Que você vai defender a tua mente. Quando no dia mau. Vê algum sentimento. E algum pensamento. Dizendo. Já era. Acabou. É nessa hora. Que você levanta. Com resistência. E de satanás. Você está repreendido. A minha mente. Não pode pensar isso. O dia mau. Mas os meus pensamentos. São bons. O dia mau. Mas as minhas ideias. São boas. O dia mau. Mas aquilo que o diabo. Está enviando. Para a minha mente. Não vai me dominar. A um capacete de Deus. Se protegendo. Eu estou sentindo. Uma graça de Deus. Aqui esta noite. Tem gente. Achando que você vai cair. Tem gente. Achando que você vai desistir. Tem gente. Achando que tudo acabou. Pode mandar uma mensagem. Para eles. Dizendo. A luta bateu. Na casa certa. Pode mandar uma mensagem. Para eles. Dizendo. A tripulação. Chegou no lugar certo. Porque aqui. Nós estamos. Armados. Até a alma. E vai ter resistência. Quem pode dar a maior glória. Desta quinta-feira. Resista. Defendendo. Tem hora que tudo. Que você tem que fazer. É defender. A guerra não é feita. A todo momento. De ataque. Tem hora. Que é hora da defesa. E tem hora. Que você ataca. Tanto que você esquece. De se defender. O dia mau. Paulo diz. Que é o dia de você resistir. E você vai resistir. Primeiramente. Defendendo. Qual é o patrimônio. Que você tem. Que está ameaçado. Pelo dia mau. Hum. É a sua paz. É a sua alegria. É a sua saúde. Quando o dia mau vem. E se interfere. Na sua saúde. A tal ponto. Que a sua cabeça dói. Quando o dia mau vem. E se interfere. No seu relacionamento. A tal ponto. Que você quer abandonar. O seu marido. Quer abandonar. A sua esposa. Na hora do dia mau. É o dia de você. Juntar as forças. É o dia de você. Deixar claro. No mundo espiritual. Não vem. Que não tem. Que eu não abro mão. Da minha família. É a hora de você olhar. Pastor. Estão fazendo macumba. Pode avisar para a macumbeira. Que não tem acordo. A minha família. Já está protegida. Pode avisar para os invejosos. Que eu vou lutar até o fim. Mas aquilo que é meu. Vai estar defendido. Se você levantar a mão. E dar glória. Você vai receber. A armadura de Deus. Agora. Mas o dia mau. É o dia da resistência. Mas a resistência. Não se dá somente defendendo. A resistência. Ela também se dá atacando. Tem hora que você tem que resistir atacando. Porque você não pode se isolar. Você não pode baixar a guarda. Você não pode toda hora. Está como aquele lutador. Que ele protege. E apanha. Apanha. E só defende. Não. Paulo fala de quatro armas de defesa. Mas ele fala de uma arma de ataque. Ele diz. Tomando também a espada do espírito. Que é a palavra de Deus. Para que que é a espada? A espada é. Para defender. E para atacar. E a nossa espada que nós temos. Ela não é uma espada comum. Não. A espada comum muitas vezes parece o facão. Porque ela é afiada de um único lado. A espada que nós usamos. A Bíblia diz. Em Hebreus capítulo 4. E o verso 12. Que é a palavra de Deus. Que ela é mais penetrante. Do que uma espada de dois fios. O que é uma espada de dois fios? É uma espada afiada. Dos dois lados. Afiada direita. Afiada esquerda. Mas o poder dessa espada. Não é só que ela está afiada dos dois lados. Paulo disse que ela vai. Aonde nenhuma arma vai. Ela vai. Aonde a ciência desconhece. Paulo disse. Que ela é mais penetrante. Do que é uma espada aguda de dois fios. Que vai até a divisão da alma e do espírito. Pergunta para o psicólogo. Onde está essa divisão. Ele não sabe. Pergunta para o teólogo. Ele também não sabe. Essa espada é poderosa. Avisa para quem está lutando contra você. Que a arma que você carrega é poderosa. E nessa batalha. Você vai resistir. Porque Deus já colocou uma espada. Na tua mão. E eu vou repetir o que eu vi aqui. A espada. Vai cortar para a direita. Vai cortar para a esquerda. Vai cortar para a frente. Para trás. Subindo. Descendo. Vai ter vitória para quem recebe. Alamara. Quem consegue erguer a mão para glorificar aquele que o vive. Você consegue dar uma glória mais poderosa do que esse. Você consegue celebrar esta noite. Porque você veio aqui. E até os teus filhos vão estar armado. Lá na escola. Teus filhos vão chegar armados. Aonde eles forem. Vão chegar armados. Eu vou dar uma notícia. A espada que vai estar na tua mão. É tão forte. Que só dos demônios olharem. Vão baixar a cabeça. E vão dizer. Perdemos. Ele está armado. Ela está armada. Já tem alguém de pé recebendo. Já tem alguém tomando posse. Vai ter vitória de Deus. Ataque. Não fique na dependência. Não tenha medo do problema. Deus nunca colocou. Diante de você. Um inimigo. Maior do que as suas forças. Eu vou repetir isso. Você está correndo por quê? Se o inimigo que Deus colocou. Permitiu que te atacasse. Ele é compatível com o preparo que você já recebeu. Você está temendo por quê? Se esse demônio que está perturbando a tua família. Ele não pode resistir a espada afiada. Que Deus colocou a tua disposição. Você está temendo por quê? Por mais que o diabo pode lançar pedra. Nós temos escudo. Proteja com escudo. Ai, ai, ai. Tem gente que está me entendendo. Essa batalha vai terminar com esse resultado. Mil caiu ao teu lado. Dez mil à tua direita. E você cantou o hino da vitória. Porque só o Senhor é Deus. Tem barulho de adoração aqui. Tem aí? No dia mau. Você resiste se defendendo. Você resiste atacando. Quando a igreja sai. Para entrar nas casas. Onde Jesus não é conhecido. Nós estamos atacando. Quando a equipe da igreja vai até a Cracolândia evangelizar. Nós não estamos defendendo. Nós estamos atacando. Quando a igreja convida alguém na rua. Nós não estamos defendendo. Nós estamos atacando. Agora perceba que Paulo diz. Que depois de fazer tudo isso. Revestir de toda a armadura de Deus. Ele diz. Permanecei firmes. Ele diz. Não pode parar. Tem que permanecer. O segredo não é você ser batizado com o Espírito Santo. É permanecer cheio do Espírito. Orando em línguas. O segredo não está em erguer as mãos. E aceitar a Jesus como Salvador. O segredo está em permanecer crente. Quando a luta vem. Quando o vento sopra. O segredo não está em você começar a pregar. O segredo está em permanecer pregando. O segredo não está em você aceitar ser um obreiro. O segredo está em permanecer sendo obreiro. O segredo não está em louvar na luta. O segredo está em permanecer louvando. O segredo está na permanência. Paulo diz. Havendo feito tudo. Permanecei como? Com capacete. Não solte. Permanecei como? Com escudo. Não largue o escudo. Permanecei como? Com a espada. Não tire a espada. Permaneça como os pés calçados. Permaneça como? Com a couraça. Ei. O diabo quer te derrubar. E Deus está dizendo. Você vai permanecer de pé. Estão querendo te parar. E Deus está dizendo. Você vai permanecer fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Você vai permanecer cheio do Espírito. Cheio da plenitude. Cheio da glória. E enquanto eu estou pregando. Está descendo uma unção. Que te capacita a permanecer. Recebe agora. Quem puder adorar. Levanta a mão e adora. Quem puder receber. Levanta a mão e receba. Quem é batizado com o Espírito Santo. Te prepare. Porque o batalhão de Deus. Está te convidando. Se alista. A guerra já começou. E o vencedor é você. O vencedor é o teu casamento. O vencedor é a tua família. A enfermidade perdeu. A feitiçaria perdeu. O suicídio perdeu. A vitória. Meu Deus. Que glória é essa? Só vai receber quem está adorando. Pega na mão de alguém. Pega. Porque está passando um são de um para o outro. Ela mantecou. É a séria. Olhe para essa pessoa do teu lado. E diga. A tua guerra é a minha guerra. Mas a tua vitória. É a nossa vitória. É a nossa vitória. Só quem crer. Levanta a mão do guerreiro. Levanta a mão da guerreira. E teu glória dá vitória. 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 Vitória.